A Polícia Civil investiga um esquema de venda de munição de calibre restrito. Os produtos eram desviados aqui no DF e remetidos para facções criminosas do Rio de Janeiro. A polícia cumpriu cinco mandados de prisão, três no DF e dois no Rio de Janeiro. Entre os presos, um militar do Corpo de Bombeiros. Na casa dele, os agentes encontraram caixas com balas de fuzil e quatro granadas. Ele é suspeito de integrar um grupo envolvido com a venda de munição da Polícia Militar e do Exército do Distrito Federal para uma facção criminosa no Rio de Janeiro. O militar foi a última pessoa que a gente chegou no elo dessas munições, no ciclo dela, vamos dizer assim. Tudo partia dele. A polícia começou a investigação em junho deste ano, quando o morador do DF foi preso no Rio com balas de uso restrito do Exército e da Polícia Militar da capital. O que chamou a atenção dos agentes é que quatro meses antes, um outro morador daqui também foi preso nessas mesmas condições. Ele é suspeito de mandar entregar a nova remessa de munição de dentro do presídio do Rio de Janeiro. Agora a polícia quer chegar aos responsáveis pelos desvios da munição. E principalmente se outros militares do DF estão envolvidos no esquema. A investigação vai continuar com outras medidas sigilosas aí e oitiva de todos os envolvidos. A gente busca obter sucesso aí e desbaratar esse esquema de desvio que é tão lesivo aí, não só para quem está aqui no DF, como para a população do Rio de Janeiro principalmente. Vamos continuar nesse assunto agora ao vivo com a repórter Vitória Mello, que tem outras informações. Bom, Vivi, o que o Corpo de Bombeiros falou sobre a detenção de um membro da corporação com você? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Bom, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros informou que apoia o trabalho da Polícia Civil e caso seja confirmada a participação de qualquer integrante da corporação, as medidas administrativas e disciplinares vão ser tomadas. Nós entramos também em contato com o Exército, que informou que está acompanhando as investigações e após o resultado vai tomar as medidas cabíveis. Já a Polícia Militar não tinha o conhecimento da operação, mas informou que essa munição pode ter sido desviada antes mesmo de chegar à PMDF. caso for confirmada a participação de algum militar que agiu no exercício da função, a investigação vai ser encaminhada ao Ministério Público Militar, que fica responsável por dar continuidade nas apurações, Felipe. Obrigado, Vivi.